Bom, nós vimos a Maria Olímpia no primeiro bloco do nosso telejornal, na coluna que ela tem aqui às sextas-feiras, mas ela participa conosco agora nesse último bloco, num bate-papo sobre esse início de ano letivo, sobretudo para as crianças pequenas que estão iniciando a vida estudantil, né? Para falar um pouquinho sobre esse universo, esse contato com o novo, né, Maria Olímpia? É algo muito diferente e cada criança reage de uma forma também diferente, né? Sim, é um mundo novo e maravilhoso. Eu costumo dizer, Cláudio, que a escola, depois da casa, é o melhor lugar do mundo para uma criança. E essa insegurança, esses medos, né, eles estão muito mais nos pais do que na própria criança, né? As crianças, quando choram, por exemplo, 99% delas, quando os pais viram as costas, não choram mais. Param de chorar. Param de chorar, elas encontram os amigos, eles adoram esse convívio. Então, assim, a preocupação é muito mais do pai, o pai que está muito mais lá dentro... Essa insegurança maior do pai. ...apegado, claro, do que a própria criança. E a criança sente isso, né? Claro. Não adianta você falar, ela está sentindo que você está preocupado, que você está ansioso, como ela vai ficar. Tudo isso ela leva e percebe, na despedida ela percebe essa vontade que você tem de ficar com ela. Que é a quebra de um ciclo, né? Sim. Passou durante um período ali com os pais em casa, agora vai iniciar uma outra etapa e vai iniciar outras e outras ao longo da vida. E, enfim, deve trazer algum transtorno, mas logo acaba se adaptando. É, não chamaria de transtorno, até porque nessa fase, é uma fase, assim, que o cérebro dela está mais plástico. Está mais aberto, né? Está mais aberto, ela é mais facilmente adaptável. Então, assim, o importante mesmo nesse momento é que família e escola estejam juntos, unidos com esse mesmo propósito de educar. E que se, assim, a orientação é que o pai busque na escola os mesmos princípios e valores que eles cultivam. E que, quando houver qualquer divergência, que isso não fique exposto à criança, porque isso é um peso demais para ela suportar saber quem está certo. É meu pai, minha mãe ou é a escola? Ela não precisa participar dessa discussão. Ela não precisa, ela não pode participar. Não deve participar. Não deve participar. A criança, para que o processo de aprendizagem flua naturalmente, ela precisa, assim, sentir papai e mamãe confiaram nessa escola, nessa professora, nesse espaço, para dar continuidade à educação. Então, tudo acontece mais fácil. Fiz questão de convidar, que insisti até com a Maria Olímpia para participar conosco aqui, né? Ela já dá uma grande contribuição participando todas as sextas-feiras, porque ela tem uma longa experiência nessa carreira de sala de aula, de escola, nesse contato com pequenos e grandes também. É grande também. Já vi muita gente iniciar. E não muda não. E não muda não. A senhora é quando é grande também. Sabia? É. E vai para a Maria Olímpia. Nesses anos de experiência, você já deve ter visto muitas reações diferentes de quem está iniciando e até de quem está concluindo uma jornada estudantil. Mas na mente das criancinhas, de três aninhos, que está começando agora, esse contato com colegas e professores, que universo é esse na visão do pequeno? Então, como você falou aí no começo, que eu prestei bem atenção no que você falou, a criança está muito aberta. Ela está aberta a tudo. A criança, Cláudio, nessa idade, ela vê o mundo com os olhos dos pais. Então, é o pai, que primeiro o pai e a mãe. Quando a gente fala pai e mãe, existem hoje muitas configurações familiares. A gente está falando das pessoas que cuidam da criança em casa. Então, assim, o mundo para a criança é aquilo que o pai mostra. O pai é que diz, isso é bom. E é o melhor do mundo para ele. O pai é que diz, isso é bom ou isso não é bom. E esse significado que vai dando é o pai. E quando ele entra na escola, quando a criança entra na escola, quem vai fazendo isso é o professor. É aquele convívio escolar que mostra ele, isso é bom, isso é bom para você, isso vai te desenvolver. Vai significando todas as ações que ela tem. Então, assim, se ela joga, se ela brinca, todo esse significado, quem dá é a família e a escola. Então, assim, não é muito assim. A reação da criança é uma reação... Sempre positiva. Sempre positiva, sempre aberta. Porque se papai e mamã escolher, é porque é o melhor para mim. Isso, é isso, exatamente. Agora, nesse contexto, a presença do professor aí já se torna uma terceira pessoa, digamos assim, nesse contexto, que é fundamental, né? É, fundamental e muito querida. Ela vai dar um contorno aí diferente a partir daí? É, ela vai formalizar essa educação que deve ter começado em casa. Não pode nunca começar de escola só. Não, a gente tem que destacar isso muito bem. A escola dá continuidade ao processo de educação. E a escola deve estar preparada para formalizar esse ensino e para fazer com que flua, assim, da melhor maneira possível, né? Para que a criança... A escola tem métodos, né? Para que a criança se adapte à aprendizagem. A escola conhece as linhas pedagógicas que facilitam o contato dela com os conteúdos novos, com as novas abordagens... Constante adaptação também, constante mudança, constante qualificação, né? Tomara, Deus, exatamente. Maria Olímpia, um desafio, a gente falou para os pais, né? A questão do desapego, para as crianças, tem aquele períodozinho de adaptação, mas rapidamente estão adaptadas. Rapidamente. Agora, para o professor, para o mestre, aquele que vai lidar com crianças tão pequenas, também é um grande desafio, né? É, é. É, é. É, é. Eu costumo dizer, Cláudio, que a gente precisa... o professor de uma criança de dois, três anos, né? Que é essa fase inicial aí. É muito importante a gente... que o professor tenha qualidades pessoais, valores e princípios. São muito mais importantes nesse momento do que, às vezes, conteúdos específicos, grandes títulos. Então, o carinho, a dedicação, um olhar diferenciado para perceber, porque nessa idade você consegue... Com esse olhar diferenciado, você já consegue detectar muita coisa, você consegue identificar muita coisa na criança. Entendo. Então, assim, esse professor, a meu ver, é um mestre. Esse, sim, era a pessoa que deveria ser muito mais valorizada. É que vai plantar aquela sementinha ali, né? É, é moldar, né? Essa palavra, no melhor dos sentidos dela, é aparar arestas, é transformar, ajudar essa criança a desabrochar todo o potencial que ela tem dentro dela. Ela vai provocar isso, né? Provocar, criar oportunidades para que ela construa as melhores relações possíveis de aprendizado. Você falava, falou no início, eu acho que é importante frisar e reforçar, essa relação do mestre com os pais, eles precisam estar em constante conversa, né? Constante, desde o início e antes até, sabe? Não só lá no final do trimestre, vamos esperar três meses. Não, tem que conversar antes, tem que conversar, conhecer, mas uma conversa, uma conversa amigável, sabe? A escola, os pais precisam ser parceiros da escola e a escola está aberta a isso. Então, não pode haver concorrência, sabe? Entre pais e escola. Divergências e por aí. Não, se houver divergências, que essas sejam aparadas longe do alcance da criança. A criança precisa ter toda a segurança, toda a certeza de que o pai e a escola estão alinhados com o que for sendo orientado no processo educacional. Que joia! Um assunto bastante agradável, um assunto bastante bacana e os pais realmente precisam estar atentos também ao comportamento dos seus filhos, né? Ver o que está mudando para o melhor, para o pior e junto com o professor e tentando acertar isso aí, né? Acertar, é isso aí. Sempre juntos, sabe? Porque se você percebe alguma coisa, ou se a escola percebe alguma coisa, isso não pode ficar só com um dos lados. Isso precisa ser discutido realmente entre os pais e os profissionais. Às vezes nem é só o professor. Todas as escolas hoje têm uma assessoria grande, exatamente, de profissionais para ajudar na construção de uma educação. Eu matriculei meu filho naquela escola, eu estou fazendo um acordo com aquele grupo ali para juntos educarmos uma criança. Seria mais ou menos isso, né? É. Agora, cuidado, né? Cuidado para não confundir, terceirizar, né? Então, assim, eu vou me eximir... Estou pagando, eu tenho que dar certo. Estou pagando, não é. A escola tem obrigação. Cuidado, porque... Não é bem assim. Não se terceiriza a educação. Você tem na escola um grande parceiro para dar continuidade à educação. Mas você como pai tem sua obrigação. Você como pai tem sua obrigação. Até porque a criança vai para a escola, mas ela fica lá, às vezes, quatro, cinco horas e os restantes do dia. Que ela precisa continuar sendo educada. Então, assim, não dá para dizer que a escola é responsável. O pai tem a responsabilidade. Tarefas de casa, por exemplo, é de total responsabilidade dos pais. A escola não pode dar conta disso. Então, se os pais não cumprem a parte deles, não ajudam em casa, essa criança não tem culpa se ela chega lá. Uma criança de três anos, por exemplo, que chega atrasada na escola. A culpa é de quem? Não é da escola. E nem da criança. E nem da criança, né? Verdade. Então, assim, é importante o pai se colocar no lugar bem especial, é o pai e a mãe que eles têm, de primeiros educadores da criança. Pois é, você falou isso. E é interessante porque, assim, algumas lições, por exemplo, isso já um pouco mais à frente, lições de meio ambiente e de tudo mais, em que a criança aprende de um jeito na escola, que se não tiver a resposta em casa, vai tudo por água abaixo, né? É, e assim, é muito bom a gente perceber o seguinte, a criança tem uma certa, de maneira geral, às vezes ela escuta mais o professor. Então, assim, se tiver diferente, ela começa a falar o que ela aprendeu, né? E hoje as nossas crianças, na escola, elas estão, assim, muito politizadas, já aprendendo muito, você falou de meio ambiente. Exatamente, é. Então, assim, se ela perceber que ela aprendeu na escola, que não se joga lixo no chão, não se joga lixo na porta, no carro. Deixa água parada no fundo do quintal. Exatamente. Ela vai chegar em casa, vai cobrar, ó, aprendi na escola, que isso não é bom para o meio ambiente. Quer dizer, se a família também não ajudar a escola nesse momento, existe uma corrente que se quebra aí. E é uma corrente importante. Vai criar uma contradição e para ele vai ser difícil. Vai ser difícil sustentar, como eu te falei, dos ombros. A gente não pode esquecer dessa imagem, né? É um peso demais para a criança decidir quem está certo, a escola ou o pai. E aí, quem você acha que ele vai ouvir nos momentos de, por exemplo, conveniência dele? Quem for mais conveniente. Então, se a escola deixa, a família não, na hora que ele quiser alguma coisa, ele vai para a escola. E vice-versa. Então, assim, é preciso que... Isso é muito sério, sabe, Cláudio? Muito sério. A construção de um ser humano, né? É a construção, exatamente. Tá certo. Gente, que bate-papo legal. Pena que o tempo é muito curto, né? Já estamos no final da nossa entrevista. Mas, ó, Maria Olímpico, quero agradecer muito a sua presença aqui. Ó, imagina, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Pra quem quiser acompanhar mais do conteúdo da psicopedagoga Maria Olímpico, é só nos assistir. Todas as sextas-feiras, né? Sempre no primeiro bloco, tem uma coluna lá falando sobre a força da mente, né? É. Essa máquina... Essa máquina potente que é o nosso cérebro, né? Ele tem que saber usar também. Esse equipamento mais importante. É. Tem que saber usar, tem que usar. A verdade é essa, tem que usar. Tem que usar. É o que a gente falou hoje, né? É verdade. Você, diante das dificuldades, a pessoa, ah, desanima. É a hora de usar o cérebro pra ele, porque você tem um cérebro robusto, vigoroso. E não gasta nada, né? Cobra nada pra isso. Não gasta nada, não. Muito. Pelo contrário, você, a gente tem um termo que a gente usa, ele fica mais azeitado, né? Quanto mais você usa, melhor fica. Quanto mais você usa, melhor você fica, exatamente. Diferente do computador, né? Quanto mais usa, mais ele vai estragando, né? E você também precisa colocar softwares no computador pra funcionar. Pra dar mais capacidade. O cérebro é o contrário. Você tem que construir os seus próprios softwares pra ele ficar melhor. Mariana, obrigado pela presença mais uma vez, viu? De nada, Cláudio. Pois é, essa edição do Sinotícios está terminando. Todo o nosso conteúdo, inclusive a coluna da Maria Olímpia, você confere lá nas redes sociais, no facebook.com, barra tvsinlinhares, ou direto no nosso canal no YouTube. É só digitar tvsinlinhares, aparecem lá todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo, né? Você também pode mandar sugestões, deixar sua mensagem no e-mail pautalinhares, arroba rede sim.com, e também no Facebook, deixar sua mensagem, que a gente, claro, te retorna e te dá o feedback. Ligue também pra nossa redação e deixe sugestões, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sinotícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Linhares se vê aqui.